Galera, como eu falei, tem novidade. Para quem não sabe ainda, o portal do lojista mudou e ele mudou muita coisa. E por que eu falei que para alguns já foi percebido e para outros ainda não? Porque essa mudança está sendo gradativa, ela está virando, como a gente diz, ela está virando para o sellers e vai acontecer. Mas a Lu vai dar detalhes para a gente do que realmente mudou. Por que isso é tão importante até o ponto de a gente trazer uma live ali? O que isso muda para a galera antiga e muda para a galera nova? A Lu caiu aqui. Acho que ela já vai voltar. Vamos ver se ela volta aqui. Senão a Laysa vai sobrar para a Laysa aqui. Já era. Enquanto a Lu não volta, Laysa, por que é tão importante quando a gente olha a mudança do portal do lojista hoje? Boa. Eu acho que o primeiro ponto é que os lojistas pediam muito e a gente realmente fez um trabalho conjunto ouvindo os nossos parceiros para tentar trazer uma forma mais intuitiva deles se conectarem com a gente. Então, às vezes, eles tinham um pouco de dificuldade de como fazer a parte de cadastro de produto, de configurar a loja, até de acompanhar pedidos, porque a gente usa uma ferramenta interna. Então, a gente quis trazer realmente uma visão melhor para que ele consiga performar mais fácil ali dentro da plataforma e isso acaba impactando aí numa venda melhor também, né? Esperamos. Então, assim, a gente liberou um portal novo. Ale, como você comentou, talvez nem todos ainda estejam com essa visão, porque a gente, por enquanto, os novos parceiros que estão plugando já estão entrando no novo portal e a gente quer já, a Rulatala já quer virar, né, para a maioria agora nos próximos dias. Ô Lu, o que tem de grande diferença, né? Que vocês pensaram numa dashboard, tem mais coisa, né? A Lari estava falando um pouquinho dos pedidos mesmo da galera, né? Por algo mais intuitivo, algo mais completo. E o quão completo isso vai ser, né? Qual que foi a ideia de vocês? Então, na verdade, o nosso grande objetivo com esse novo portal era a gente conseguir unificar toda a jornada do lojista que vende aqui com o Carrefour em uma única plataforma, né? A gente sabe que hoje a gente tem essa dor, né? Que o lojista que trabalha com a gente tem que acessar, de repente, três plataformas, ferramentas diferentes para fazer a gestão completa da loja. A gente percebeu que isso era uma dor dele e aí a gente resolveu unificar. Então, o que essa nova ferramenta vai ter de novidade, né? Então, novos lojistas vão conseguir fazer toda a parte de implementação e configuração da loja sozinho. Eles vão conseguir ter autonomia para fazer isso. É claro que o nosso time aqui de setup vai estar muito próximo dele, né? Para auxiliar nessa frente, porque tem toda a parte de configuração de frete, envio de produtos, catalogação, pedido teste, né? Depois da confirmação, aí sim a loja fica ativa. Mas toda essa parte de setup, né? Que a gente chama, né? No ambiente de marketplace, o lojista vai conseguir fazer sozinho através dessa nova ferramenta. Além disso, a gente tem dashboards mais específicos para falar um pouquinho, né? Para o lojista como é que está as vendas, a quantidade de vendas que está caindo, quantas reclamações ele tem, quantos pedidos de cancelamento, quantos embolsos em aberto. Então, assim, ele vai conseguir monitorar a loja do mundo muito no detalhe. Além disso, vai ter toda a parte de conciliação financeira para ele olhar o repasse. Eu acho que isso é muito importante também para o lojista. Ninguém quer ter impacto, né? No bolso. Então, agora, com esse novo portal, eles vão conseguir também fazer toda essa parte de conciliação no novo portal. Olhar os valores. Vai ter um canal específico de treinamentos também. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou virar a minha câmera e vou mostrar o portal aqui para todo mundo que está assistindo a gente entender um pouquinho como ele funciona de forma geral, tá? Ó, gente, não sei se a telinha vai ficar pequena, mas eu vou tentar dar zoom aqui, tá bom? Ó, esse daqui é o nosso novo portal. Então, aqui está todo o submenu. Então, aqui você tem as funcionalidades todas discriminadas. Então, você tem o dashboard, você tem os produtos onde você vai conseguir olhar todos os seus produtos que já foram cadastrados no Carrefour ou que eles estão pendentes. Aqui você consegue localizar suas vendas, né? Todos os pedidos realizados aqui na nossa plataforma. Aqui é o menu de treinamentos, caso você queira entender putz, estou com dúvida aqui numa parte específica do catálogo. Aqui você consegue acessar a nossa plataforma com todos os treinamentos. Aqui tem outros serviços como contratação de ads. Vocês vão conseguir contratar ads direto da nossa plataforma. Então, vai ficar muito mais simples para você conseguir também um espacinho ali de anúncio para levantar suas vendas. Aqui é a parte de financeiro. Aqui é a parte de suporte. e aqui as configurações gerais da loja, tá? Então, eu vou passar para o começo, aqui para o dashboard, só para mostrar de forma geral. Aqui no dashboard, vocês conseguem ver que eu peguei uma loja que, por exemplo, ela está em fase de ativação, tá? Ela ainda está em fase de configuração. E aqui eu consigo mostrar um pouquinho para vocês como que funciona essa parte de auto-setup, né? Do próprio lojista conectar dentro do nosso portal e configurar a loja dele sozinho, sem precisar do Carrefour para isso. A gente quer dar o máximo de autonomia para o lojista para que seja realmente uma jornada mais fluida do começo ao fim. Aí ele não dependa da gente para fazer isso. Então, aqui, a primeira etapa seria a etapa de configuração de frete. E aí, como ele faria isso, né? Aqui eu já fiz um teste, então não vai aparecer. Mas é só determinar aqui embaixo vai aparecer uma flag onde ele vai poder optar por uma API, né? direta ou pela Intelipost. Clicando em qualquer um dos dois é só cadastrar a URL da API ou da Intelipost e prosseguir. Prosseguiu? Aí a gente vem para cá, ó, aguardando carga de produtos. O que a gente precisa? A gente precisa que o lojista envie a carga de produtos pelo integrador para que a gente receba aqui e passe para o próximo passo que é a catalogação. E assim por diante. Então, ele vai conseguir fazer cada uma dessas etapas sozinho, sem precisar do time do Carrefour. Até a etapa final que é a etapa da ativação da loja. É claro que o nosso time vai continuar acompanhando isso, né? Para caso ele tenha algum tipo de dúvida ele entrar em contato, né? Eles irem auxiliando, tá? Então, assim, dito isso auto setup concluído, loja ativa aí vocês já conseguem monitorar aqui toda a parte do dashboard, né? O Seller Index que é o que vai dizer a performance, né? Do lojista aqui no Carrefour. Então, aqui, ó performance de entrega como que está a parte de entrega se está entregando no prazo índice de cancelamento índice de reclamação. Então, aqui é mais um dashboard geral que vai dizer como é que está a sua loja aqui no Carrefour. E aí, vindo para produtos é onde vocês vão conseguir olhar todo mundo que está assistindo urgente aí a parte de importação das cargas a parte de catálogo. Então, vocês vão conseguir fazer isso tudo diretamente aqui no portal. E aqui, meus produtos e ofertas, né? Aqui o meu login, gente está um pouco lento porque é um login de teste, tá? Não é o oficial mas quando tiver o oficial vocês vão ver que ele vai atualizar aqui de forma mais rápida, tá? Então, aqui vocês vão conseguir olhar, localizar o seu produto e ver qual que é o preço que está configurado qual o estoque enfim, tudo mais. Enfim, passando para a parte de vendas aqui, esse lojista como ele não está ativo ainda vocês não vão conseguir ver nenhum pedido, tá? Mas, aqui essa parte esse submenu de vendas vocês vão conseguir enxergar todos os pedidos que foram concluídos aqui vocês vão conseguir acessar um por um ver os dados do cliente ver, atualizar o status, né? putz, já fiz a expedição do pedido vai lá e atualiza já saiu para entrega então, aqui vocês vão conseguir fazer toda a parte de gestão dos pedidos em si tá? Enfim, aí parte para treinamentos temos os serviços aqui também treinamentos eu não vou abrir na verdade ele vai abrir uma aba aqui com o nosso canal da Eventuals, tá? Só para mostrar não custa nada de ilustrar e aí, partindo aqui para serviços aqui é onde eles vão conseguir contratar as campanhas, né? patrocinadas media display produtos patrocinados eles vão entrar em contato diretamente aqui com nosso time de ads e a ideia é que eles utilizem isso daqui também para alavancar as vendas no nosso canal e aí partindo para financeiro hoje ainda não está habilitado nesse portal que é o de teste o login de teste meu ele está direcionando para o portal da Miracle que é onde o logista faz a conciliação atualmente então por isso que ele está assim mas em breve ele vai estar disponível aqui também no portal do Seller que é esse novo portal que a gente está entregando para todos, tá? E aí para acabar o canal de suporte que com alguma dúvida está com algum problema precisa resolver é a mesma página que a gente tem disponível hoje ela foi embedada aqui vocês conseguem ver aí precisou abrir chamado já entra em contato direto com nosso time de suporte para que a gente consiga apoiá-los aí nas resoluções, tá? E aí configuração aqui só vai mostrar os dados gerais da loja mesmo de configuração chave de API aqui ó é uma parte legal né? Por exemplo quando vocês cadastram a API de frete automaticamente já puxa qual é o integrador que vocês estão utilizando aqui no caso foi o Bling então você vê que aqui já já aparece o Bling e aqui embaixo a gente já tem um vídeo que auxilia vocês aí em como fazer toda a parte de importação de produto cadastro da sua loja aqui com a gente tá? É isso de forma geral sobre o portal né? Mas ele é bem bacana ele está bem intuitivo a gente acredita que vai facilitar muito aí a jornada de vocês aqui no nosso Marketplace tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti